Oh, Maza! Esses fãs estão com tanta saudade de você, que tal a gente dar uma dica de filme pra eles? Hoje, a dica de filme é Jeca contra o Capeta, de 1975. A dica de filme é Jeca contra essas montanhas. Oh, foi bom o senhor ter descido. O senhor não sabe como é que o mundo mudou depois que o senhor subiu pro céu. Foi bom encontrar o senhor aqui. Nós vamos bater um papo agora. Me diga uma coisa, o que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba. Tem gente que aonde chega traz a infelicidade. Por que o senhor não dá um castigo pra esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador e, no entanto, eu vivo numa miséria, sofrendo... Pobreza não é sofrimento. Pode ser até uma grande alegria. Oi, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto pra viver. Por que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço. Isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. Jeca contra o Capeta abordava um tema muito polêmico na época, que era o divórcio, já que, por lei, não era permitido um casal se divorciar. A lei do divórcio causa um alvoroço na cidadezinha onde Poluído, personagem de Mazaropi, mora com a família. O filme começa com uma enquete sobre o assunto. Vamos conferir? Estamos aqui colhendo na rua a opinião dos transiuntos sobre o divórcio. Boa tarde, Cavalheiro. Qual a sua opinião sobre o divórcio? Não tenho nenhuma. Nem sei o que é isso. Bom dia. E o senhor delegado? O que o senhor acha do divórcio? Ah, uma pouca vergonha. Onde se viu deixar de uma mulher pra casar com outra? O que a senhora acha de um homem casar com duas mulheres? Se a capacidade de casar com mais de uma mulher é muito som. E a senhora? Eu acho que o que Deus une não é pro homem separar. Falei disso. Você, Cavalheiro, o que você acha do divórcio? Ah, eu acho bom. Por quê? Por quê? Por quê? Bem, porque... Porque dá oportunidade àqueles casais que não se dão bem a ter uma nova chance. O senhor que deve ser advogado também. Sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Espera aí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por quê que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que tá certo? Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso, não tem medo do xadrez, ouviu? Tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mazaropi vive fugindo de Dionísia, uma rica fazendeira que é loucamente apaixonada por ele. E faz de tudo para poder separá-lo de sua esposa, a dona poluída. E quando a gente fala que ela é capaz de tudo, é de tudo mesmo. Inclusive cometer um crime e colocar a culpa no filho do nosso Jeca, o Augusto. E você sabe quem interpreta Augusto? O ator Roberto Pirillo. Muito conhecido na TV por seus papéis em novelas. Quebra aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Mazzaropi gostava muito de fazer paródias. Numa cena do Jeca contra o Capeta, ele faz uma brincadeira com o filme do Exorcista. Mas será que é exorcista ou eletricista? Pessoal, por favor, corra lá em casa, que o diabo tá lá. Vai rezar um pouco lá, pelo amor de Deus. Dá uma chegadinha até na igreja e peça pro padre vir benzer minha casa, porque o Capeta tá lá. Pai do demônio, para sempre, amém. Pai do céu, amém. Pai do céu, amém. Afastai o demônio desta casa, para sempre, amém. O padre não apontou por aí ainda. Fala, vem ele. Vamos, rapaz, depressa, que o diabo entrou no corpo da mulher. Vamos? A mulher tá dando pinote de metro e meio de ardua na cama. A mulher tá dando pinote de metro e meio de ardua na cama. O seu padre, seu padre, eu acho que ela tá com o demônio mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que filme? Naquele filme, o eletricista. Você se lembra da primeira cena desse vídeo, em que Mazzaropi pede conselhos até pra Jesus? Então, será que era Jesus mesmo? Ei, como é que é, ô cara? Você soma, a gente fica esperando aqui. O que é isso? Qual é a bronca? Estava dando um tiro pra mim. E o resto do material? O caminhão já levou, faz tempo. Aleluia! Aleluia! E eu que tava pensando que era Jesus de verdade mesmo. Agora, vai, 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 vai. Gostaram dessa dica? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Se vocês ficaram curiosos pra poder assistir esse filme completo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assim, vocês conseguem assistir em alta resolução o filme. E já compartilhem esse vídeo com a família e com os amigos. Nos ajude a manter viva a história de Amassi Mazzaropi. E até a próxima!